Boa noite, empresários, espectadores do Economia e você. Hoje vamos trazer um tema extremamente importante que tem causado muitas preocupações, não só para os investidores, como para as autoridades. E para nós, economistas, sempre traz aquela pergunta ao final, e aí, como vamos ficar nisso? Estamos trazendo para esse programa um experto na área de investimentos de capital no exterior. Álvaro Catão é uma pessoa de uma grande trajetória em diversos estabelecimentos financeiros internacionais, atualmente residente na Flórida como empresa aqui. E nós vamos tratar de debulhar essas questões com alguém que entende o assunto sobre para onde caminham os investimentos brasileiros no exterior face à nova regulamentação criada pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional.